A Rádio Sputnik, entrevista. De processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Então vamos conhecer do professor Fábio Medino Osório a sua avaliação sobre todas essas questões. Doutor Fábio, prazer enorme em recebê-lo novamente do programa da Rádio Sputnik. Satisfação falar com você, Arnaldo, e seus ouvintes. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Qual é o seu entendimento sobre esta questão? Primeiramente, cabe processo de impedimento contra a presidente da República? O processo de impedimento está previsto na Constituição de 1988 e, em realidade, é um instrumento previsto em todas as constituições republicanas do Brasil. E, desde a legislação do Império, se aplica aos ministros do rei, já naquela época. Portanto, é um instrumento que tem uma larga história na construção das civilizações democráticas. Surge na Inglaterra na Idade Média, transplantado para os Estados Unidos, onde adquire as feições modernas. E se constitui uma ferramenta de contenção democrática para o controle do poder pelo povo em relação aos governantes. O crime de responsabilidade é causa para o impeachment. E o que é o crime de responsabilidade? No caso do direito brasileiro, está previsto na Lei 1079 de 1950. E são crimes que se enquadram na categoria do chamado direito penal político. Ou seja, são categorias muito abertas e que podem ser tipificadas a partir do que se define como sendo um juízo de direito penal político, que é da soberania do Parlamento. Ou seja, cabe à Câmara, em primeiro lugar, receber a denúncia, avaliar se o processo deve ou não ser instaurado, e o Senado formular o julgamento quanto ao mérito, a procedência ou não das acusações. Portanto, é o Parlamento que julga o Presidente da República por uma imputação de crime de responsabilidade. Portanto, o processo de impeachment tem, sim, um assento constitucional e não constitui nenhuma espécie de golpe. O que o Supremo Tribunal Federal controla num processo de impeachment é o rito. Quer dizer, a tramitação, as garantias processuais, os chamados direitos de defesa, e se esse rito está sendo ou não observado. E é isso que está em julgamento agora no Supremo. Quer dizer, vai haver uma definição sobre essa ritualística. Qual é o procedimento efetivamente aplicável para que não haja, digamos assim, uma enxurrada de mandados de segurança, de discussões formais e de vícios que possam ser instalados aí e eventualmente contaminar esse processo. Portanto, isso aí será uma definição que agregará segurança jurídica para um procedimento que estará dentro do regime democrático e que faz parte de todas as democracias contemporâneas. Uma outra questão que foi suscitada ao longo desses debates é se a Lei 1079, que define os crimes de responsabilidade, deve se adaptar à Constituição de 1988 ou se ela já é suficientemente soberana para ser aplicada. Qual é o seu entendimento? O Supremo definiu isso também no julgamento do caso Collor. Quer dizer, na medida em que há vários dispositivos da Lei 1079 que estão recepcionados pela Constituição e agora mesmo o Supremo, ao julgar e ao definir essas balizas na mesma maneira como já definiu anteriormente, com precedentes que havia já estabelecido naquela ocasião, ele mesmo fez as adaptações necessárias, questões ritualísticas, suprindo lacunas. Portanto, nós temos um arcabouço aí normativo que se compõe tanto dessas regras em abstrato, que da própria Lei 1079, da Constituição, como também dessas normas que venham a ser produzidas pela Casa Legislativa, como também pelo próprio Supremo. Para concluir, doutor Fábio Medina Osório, nós temos neste momento o Procurador-Geral da República, Rodrigo Jador, apresentado a sua solicitação ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que responde a processo no Conselho de Ética da Câmara, seja imediatamente afastado do cargo. O Eduardo Cunha respondeu que trata-se de revanchismo do governo. Há conexão entre um fato e outro e juridicamente? Há fundamentos para que o presidente da Câmara seja afastado do cargo? Eu creio que se pode questionar juridicamente as iniciativas do Procurador-Geral da República e é sempre legítimo que se formule qualquer espécie de questionamento, especialmente a parte da defesa do deputado Eduardo Cunha. Agora, formular uma relação de que o Procurador-Geral da República estaria sendo manetado pelo governo me parece uma estratégia muito equivocada, porque já se tem mostras aí de sobra de que a Procuradoria-Geral da República atua com total independência. Eu não digo isso nem por conta das autonomias institucionais e dos princípios constitucionais que presidem a instituição do Ministério Público Federal, mas especialmente porque já se viu, de modo exemplar, nesse caso, a atuação concreta da Procuradoria-Geral da República na Operação Lava Jato em situações que demonstram total antagonismo com interesses governamentais. e ele tem já o seu segundo mandato, quer dizer, não tem qualquer tipo de interesse que possa vir a ser, digamos assim, abrigado por atribuições do governo. Não há qualquer lógica nessa relação. Há, sim, uma situação que merece a atenção das autoridades, no momento em que se vê uma série de informações e de notícias vindo à tona e que, eventualmente, talvez o recomendável fosse uma postura estratégica muito diversa, talvez, do presidente da Câmara, muito mais prudente, muito mais cautelosa e menos, digamos assim, exposta a esse escrutínio que o Procurador-Geral da República tem até o dever de formular e de resguardar, porque tem aí vários inquéritos em andamento, tem ações penais e imagino que ações de improbidade administrativa também devem ter investigações baseadas na lei de corrupção, tem, portanto, expedientes pesadíssimos em andamento e a pessoa com um poder de fogo muito grande, com o uso de uma máquina, de uma estrutura administrativa, política, em suas mãos e sempre muito ativo, e isso pode suscitar, duvidosamente, uma necessidade de uma intervenção mais dura do Procurador-Geral da República e até do Judiciário, para evitar que haja uma contaminação ou que haja uma tentativa de ingerência nas provas e nos próprios processos investigativos. Portanto, eu vejo com uma certa naturalidade essa iniciativa, nesse contexto geral, que tem sido noticiado e ressalvando que também, por não atuar neste caso, minha opinião deve ser vista com alguma reserva. Doutor Fábio Medino Osório, muito obrigado por esta entrevista ao programa da Rádio Esputa e felicidades para o senhor e que o ano de 2016 seja muito próspero para o senhor, para a sua equipe e para a sua família. Muito obrigado, da mesma forma agradeço, desejo todo sucesso, bom final de ano, bom Natal e agradeço a atenção dos seus ouvintes também. Conversamos com o advogado Fábio Medino Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, e IED, que nos falou de sua avaliação sobre o possível processo de impeachment a ser instaurado contra o presidente Dilma Rousseff e também da solicitação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, para que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, seja imediatamente afastado de suas funções, uma vez que está respondendo a processo por quebra de decoro parlamentar perante o Conselho de Ética da Câmara.